O concurso público nada mais é do que um teste de conhecimento. Passam no concurso público as pessoas que naquele momento de suas vidas estão aptas e talvez num contexto de competitividade daquele momento são as mais aptas. Isso não significa que essas pessoas permanecerão as mais aptas ou que em outros contextos competitivos seriam selecionadas. Mas por algum motivo de condições ideais de temperatura de pressão, aquelas pessoas foram selecionadas num teste de conhecimento. Passa no concurso, o que acontece? Você passa a ser a cereja do bolo. Você passa no concurso, sou super inteligente, aquela coisa, que nada. Não é isso que passa pela cabeça. O que passa pela cabeça é alívio. O que passa pela cabeça é um olhar lá para trás e perceber que os choros valeram a pena e saber que toda a angústia que você passou e os desalentos que acontecem também, né? Você não passa no primeiro concurso da magistratura. Foi no terceiro que eu passei. Eu fiz cinco para a Procuradora da República. Fiquei por um ponto na prova objetiva de uma vez. Fiquei por oito centésimos na prova escrita em um ano. Oito centésimos. Não é 0,8. É 0,08. No ano seguinte eu fiquei por 0,05 numa das provas escritas. Isso dói. Teve um dia, a prova do MPF era ali na... Vocês sabem a sede do Ministério Público Federal ali no Calçadão, ali, né? No final do Calçadão, na 15. Eu saí da prova e eu tinha certeza que tinha passado. Eu sentei ali na Santos Andrade, no Banco do Praça e chorei. Pô, deu certo. Depois de tantos e tantos anos, agora eu sinto que deu certo. Passei. Aí veio a resposta que não tinha passado. Então você chora de novo, enfim. Mas o fato é que ser selecionado é algo incrível. Mas também acontece uma coisa, e é isso que eu quero compartilhar de verdade com vocês. O que acontece é que a gente é selecionado a partir de um conhecimento técnico. O concurso é isso. Te seleciona porque você consegue manejar bem o Waddemekum. Porque você leu as doutrinas mais recentes, enfim. Ou porque você deu sorte de que é aquela questão que é a do teu TCC. Isso que acontece num concurso. Existe muita sorte, existe muito acaso. Mas, acima de tudo, nós somos selecionados por conhecimento técnico. Os ingleses, por exemplo, fazem diferente. Aliás, os americanos. Os juízes de direito americanos são eleitos. Fazem campanha. Para período certo de mandato. Os ingleses têm um sistema diferente. Os ingleses, eles não selecionam por conhecimento técnico, como nós fazemos. Eles selecionam pela capacidade de julgar. O que é muito diferente. Muito diferente. E as informações que nós tínhamos aqui em sala agora são muito evidentes. Tudo o que se espera do judiciário e de um juiz não é conhecimento. Claro, a palavra conhecimento apareceu aqui. Mas, basicamente, o que se espera é ética, senso de justiça, imparcialidade, honestidade, retidão, humanidade. Essas coisas não fazem parte do teste de conhecimento. No teste de conhecimento cai o ademêrico. Cai lá, saber fazer uma sentença em tanto tempo. Cai uma palavra oral para saber se você realmente sabe ou vive a cores aquilo que foi perguntado nas outras provas. E aí vem um choque. Isso acontece. Isso acontece e o que eu posso dizer para você, assim, em poucas palavras. Chega uma hora que as portas se fecham. Você já estudou, você se consultou com algumas pessoas, com professoras, com professores. Você leu o processo, às vezes muito difícil. E aí as portas se fecham. Vem aquele silêncio, enfim. E você tem que decidir. Por mais que você não queira, algumas vezes você não quer decidir aquele caso. Mas faz parte, são ossos do ofício. Você vai decidir. E nesse silêncio, esse silêncio do gabinete fechado e a porta que realmente se fecha, em um índice silencioso, é que eu quero deixar para você, sabe, esse depois do concurso. Que a gente não está preparado para isso. Nada nos prepara para isso.